Eu tenho desenvolvido durante esses últimos 30 anos uma linguagem que é ligada de alguma forma à minha formação de arquiteto, que é um pouco a minha área de atuação também, eu ensino em escolas de arquitetura e atualmente estou ensinando aulas de design. A ideia desse livro é a forma que você pensa um pouco o desenho e transforma esse desenho, o desenho na verdade é um pensamento e esse pensamento é um projeto e esse projeto pode ser transformado num quadro, que é o meu caso, ou também em alguma outra forma de manifestação artística, uma pessoa que trabalha com moda, publicidade, design, na verdade é um trabalho que mostra, e é uma coisa que eu comento muito com meus alunos, que desenhar não é só você ter a habilidade de representar, você tendo um tipo de habilidade mental, o importante do desenho é que ele tenha uma intenção e trabalha muito com essa ideia. Então, através do texto do João Spinelli, que na verdade ele é um crítico de arte, muito sensível, ele fez uma série de artigos, como se fossem apresentações de várias fases do meu trabalho, ele já conhece o meu trabalho há 30 anos e tem desenvolvido uma linha de pensamento que mostra um pouco também o pensamento do povo oriental, ele fez um estudo sobre o japonês, apesar que eu me sinto muito pouco japonês porque minha formação é toda brasileira, eu nasci aqui no Brasil e tenho uma formação brasileira, mas tem alguma coisa que é quase que atávica, que aparece no sangue e no meio desses desenhos, nessa série de desenhos aqui, muitos deles têm uma ligação com o imaginário que de alguma forma provém de uma outra cultura, quer dizer, não que a gente tenha isso proposital, mas eu acho que alguma coisa que aparece, a grande vantagem de a gente estar lecionando e trabalhando aqui no Brasil é exatamente essa grande mistura de etnias que a gente tem e que é uma das coisas que eu acho que tanto a Iduspe quanto a Imprensa Oficial estão trabalhando nesse desenvolvimento, desenvolvimento da cultura, que é a coisa mais importante, educação e cultura, que a gente possa interligar e integrar todas as culturas possíveis e viver em paz e harmonia, que eu acho que é o desejo de todo mundo, mas eu acho que é isso daí. Música 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 Música